Então, é a 30ª Fena Record. E agora, a grande demonstração das nossas realezas, com o reforço do nosso secretário. E atenção, é tempo. Um, dois, três, valendo! E vocês vão junto com as palmas, vai! Tchau, 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 tchau! E agora, com a troca, o nosso reforço. Atenção, o nosso secretário Boca, com o seu Jaires. Atenção, vamos ajudar agora. Atenção, olha a troca. E agora, começa. E vai, e queira as palmas. E tchau, 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 tchau! E uma grande salva de palmas. Vamos para o tempo. Um minuto, cinco segundos, em catorze décimos. E agora, eu quero ver.